Música Estamos de volta com o Chupim Ao vivo aqui na Metropolitana Você liga 31713388 Participa ao vivo do Chupim Comigo Bebe e com ele Eu A Sombra do Rádio Brasileiro Não, não, peraí, peraí, volta aí Juninho Ah, queria ser a Glória Maria Que saco Queria ser a Glória Maria A Glória Maria? É, pelo menos eu trabalhar só do domingo O buiú do Rádio Brasileiro Não, 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 muda de novo, muito ruim Tá bom, a Glória Maria A Glória Maria do Rádio Brasileiro Aí, bola, quero ser Globo O que tem de prêmio hoje, Glória Maria? Tenho ainda um par de convite para o Carna Moinho Nessa sexta-feira, dia 4 Muito bem Eu também tenho um CD desse total, volume 3 Muito bem E um jogo de computador também, vai com vários jogos Muito bem, pode deixar a menina entrar Se ajoelha, hein? Se ajoelha, querida Você tá perante a palavra Oi Se ajoelha que você tá perante a palavra Oi, palavra Fala, querida Tudo bom? Tudo bem Eu sou aqui de Sapopemba Zona Leste Periferia aqui, Bebe E eu queria mandar um salve aqui Pra todo mundo do Jardim Grimaldi aqui E tá na outra linha aqui O Mano Vitão, Bebe Fala com ele Aí, Vitão E aí, Bebe Seu programa é irado, hein, meu Isso aí é CPO, cara? Ô, Bebe Se arregasse, hein, mano Valeu, mano O barato é louco, hein Aí, mano Deixa eu falar Ô, Bebe Ô, Bebe Ó, como nós é da periferia, né, mano Tudo gente humilde, tá ligado? Tô ligado E aí, já chamou, mano Chamou a periferia aí Pronto Certo, doido E aí, tudo bom, mano? E aí, mano Deixa eu falar um barato aí, mano Manda o teu amigo Parar de ficar assoprando É, para aí, Vitão Ô, Bebe Como nós é da periferia Tá ligado que nós somos Tudo gente humilde, né, mano? Tô ligado Faz aí uma cheia para a rapaziada Então, mano A gente é tudo humilde aqui E eu queria pedir um prêmio aí para você, né, mano? Difícil de ligar, né? Não tá ligado Quais anos você tem, bagulho? Eu tenho 17, né, mano? Aí, certo, mano Aí, mano O negócio é o seguinte É Você quer ir no Carnamorinho, mano? Tenho 17 anos Entra? Acho que 17 não entra no bagulho Não entra no bagulho, não, mano Ah, então ficou um CD aí, mano CD nem rola no bagulho Não rola no bagulho Camiseta, mano Tá, mano Tá ligado que eu fiquei esperando aí, né, mano? Ah, é Ela ficou esperando Ficou gastando impulso E aí, gente humilde Certo Gente humilde, né, mano? Preferir aí a humildade, certo? Ô, sapotemba Opa Zona Leste, hein? Somos nós, mano É nós Ganhou o CD desse total Uuuuh Valeu, Bebe Ô, Bebe Deu nome completo Rápido, xoxa É Cássia Cássia Alves Alves Sabino Sabino E pro meu amigo Vitão Pro teu amigo Vitão Ele ganhou um Um Ai, alguma coisa tão Eu não lembro o que que é, querido Ô, Bebe O que que é? É tudo periferia Tudo usa camiseta de político aqui Dá uma coisa aí, mano É, mano A gente só ganha camisa de Político aqui, mano Tá ligado Uma coisa pro Vitão É O Vitão é só tem um É um pin Pincel, é Ai, cara O Pinto Cala a boca, Vitor Sai daqui, moleque Metropolitana Fala, xoxó Quem fala? É o nick da cachocha Fala Fala É o seguinte Lembra que eu te perguntei do enterro de anão? Hã? Você ficou com essa dúvida na cabeça também Não ficou, não? Fiquei Você descobriu alguma coisa? Não precisa falar não ficou, não Fala não ficou Pra que usar o último não? Tudo bem, então Me desculpa a palavra Você é lá de cima agora? Vou acatar, então não Ainda não Metropolitana Oi Quem é? É o Adevaldo Fala, Adevaldo Oi Adevaldo, você vai ter dez segundos Dez segundos Pra você falar o que você quiser Começando agora Sim É a primeira vez que eu tô ligando pra vocês Eu tenho que entender Do primeiro dia que você estreou o seu programa Eu tô muito contente de ligar É a primeira vez que eu tô conseguindo hoje Metropolitana Dez segundos passou Alô? Alô? Quem é? Aqui é o Vagal de Diadema O que você quer? Eu queria dar 15 segundos 15 segundos pra você? Você quer 15? Vamos lá, atenção Valendo É isso aí, pessoal Aqui é o Vagal de Diadema Eu queria mandar um abraço pra toda a periferia Dizer aí pra todo mundo Pô, Guedes Pra todos os manas aí Da Rádio Objetivo 91,1 Valeu? Opa, tem mais tempo ainda Pronto, 15 segundos Tchau, querido Tchau Metropolitana Oi, Debe Quem fala? É a Patrícia do Jardim Airplane É um prazer estar falando com você É um prazer também eu estar falando no microfone Me ouvindo no próprio fone Eu tenho o prazer de me ouvir Fala, Xochó Ô, meu amor Eu gostaria de falar uma coisa muito especial pra você Te adoro de paixão E o que é pior do que fazer aniversário no dia das bruxas? Não sei É estar falando com a própria pessoa que faz Ai, meu Deus do céu, viu? Juninho, tem que ser rápido aqui Que eu tô com o tempo estourado, hein? Dá pra eu ligar agora porque eu fui pro break Ai, ai Vamos lá Vamos ligar? Eu queria mandar um abraço pros Caissara, viu? Pra Tia Graúcia que tá ouvindo a gente lá Quem é Tia Graúcia? Ah, quer mandar um beijo pra ela, pronto Não existe Tia Graúcia Não? Não Então tá, né? Fazer o quê? Juninho, agora presta atenção Que é um depilador, hein? É pra se depilar agora, hein, gente? E fiquem ourinhos Tia Silvia? Claro É ruim A Silvia vai atacar Alô? Boa noite, com quem eu falo? Juliana Juliana? Isso Tudo jóia? Tudo bem É você que tá vendendo o depilador? Isso Como que é? Oi, Juliana Oi Como que é o depilador? Fala comigo, por favor O depilador é... É você que eu trato, Juliana? Isso Então fala, querida Espera, é que minha mãe tava aqui Né? Eu tô vendo que tá... Então, o aparelho meu é aquele satineli Sei Sabe o que é, né? Aquele de sete fases? Não, é aquele um que é eletrônico Ah, um eletrônico Que você... Não é com cera Você carrega a bateria Não, é direto na... Na eletricidade Como, querida? É direto na força Não tem nada de eletricidade De bateria Liga na tomada? Isso Ai, menina, não dá choque Não, imagina Ele... Ele tira o pelo direto da raiz Ele vai... Depilando Dá choque na periquita, não? Não Não dá nada, não Pelo amor, né? Eu tiro Nunca me deu choque É mesmo Você... Você já depilou com ele e tudo? Já depilei umas quatro vezes A periquita? Também Ai, a gente precisa fazer, né? Ah, tem, né? Infelizmente Como eu queria que não crescesse, sabe? É A gente tem que ficar, sabe? Mas esse daqui Eu... Assim, eu aqui Pra mim Eu tô precisando vender mesmo Mas o cedo da minha perna até tá... Quando você se depila, assim As partes íntimas Como que você faz, assim? Ele vai passando, assim Pouquinho, pouquinho? Como que é? Ah... No meu caso Até agora A parte íntima Eu não depilei Sim Depilei só a perna com ele Porque o pelo meu Ele é mais grosso Então... Ah, entendi Mas como que eu vou depilar no caso? Ah, periquita Ah, é fácil É só você Bota um espelho de frente E vai Azul Aqui rapidinho Que nem agora Acabei de sair do banho, né? Tô falando com você aqui Tô até em frente ao espelho Olha a minha situação Tô em frente ao espelho Tá? E tô assim nua Tô vendo a periquita Sabe? Vê se eu tô certa Por acaso eu vou passando assim De leve a máquina Bem no comecinho, assim E vou passando No caso, perto da periqueta Assim, deixando um pouquinho Pra cima, assim, como que eu faço? É, do jeito que você quiser Do jeito que você achar mais fácil Então, querida, mas eu tenho medo De passar e tomar choque Não dá choque aqui, no caso Na periqueta Fala, pois, você tá de gozação? Por que você tá perguntando? Por que, querida? Porque só tá aparecendo uma gozação Não tá aparecendo ninguém Interessado em comprar Imagina! Eu tô muito interessado em comprar O problema é que não dá pro jeito Só ir com a periqueta desse jeito Só ir com a Qual é o seu nome? Meu nome é Samuel Samuel Robins Braga Eu tô com a periqueta Estou com a periqueta Entendeu? Você tá me entendendo? Você sabe que eu tenho O número do seu telefone aqui No meu telefone? Mentira 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 Eu quero que você prova agora É Prova Eu vou provar Mentirosa Eu vou provar, mas eu vou ligar direto na polícia Eu tô enlouquecendo Eu tô enlouquecendo